Música Pousada Tom Paraíso, um cantinho muito especial, próximo a uma das praias mais lindas do Brasil, a Praia do Morro. Pousada Tom Paraíso, suítes com ar-condicionado e frigobar, sol da manhã e garagem coberta. Pousada Tom Paraíso, no bairro Praia do Morro, a poucos metros da praia. Pousada Tom Paraíso, reservas 99622 8517, 999850702 e 99783 5004. Música Casa Limpa, desinfetante, água sanitária, amaciante, limpa alumínio, sabão líquido e muito mais. Casa Limpa, atendemos condomínios, residências, comércio e indústria. Solicite uma visita 99720 3942 ou 3114 2227. Depressão, angústia, solidão, fobia, problemas existenciais, questões conjugais ou familiares. Você não precisa passar por isso sozinho. Peça ajuda, Psicolife, consultório de psicanálise, doutor Cláudio Paiva. Atendimento a adultos, adolescentes, idosos, casais, dependentes químicos e orientação sexual. Ligue Psicolife e marque sua consulta. 32625220, consultório de psicanálise, Psicolife. Atendimento terapêutico por doutor Cláudio Paiva. De volta com Sala de Imprensa. Hoje, dia 1º de dezembro de 2015, terceiro e último bloco dessa entrevista, desse bate-papo com o pastor Doronésio. Pastor, para a gente agora encerrar o programa, esse último bloco, eu queria falar um pouquinho sobre os 56 anos da Primeira Igreja Batista em Guaraparim, no qual o senhor está aqui há 21 anos. Exato. Como foi vir para Guaraparim? Todo mundo faz essa pergunta porque eu vim de muito longe. São 1750 quilômetros. Quando eu estava no seminário, Fabiano, eu sempre tive vontade de ser pastor em dois estados, Espírito Santo e Minas Gerais. Por quê? Deus. Deus. Eu não conhecia esses estados, não tinha contato, não tinha informações. Tu tinha alguém aqui conhecido? Não, naquela época do seminário, não. Mas Deus sempre disse assim, olha, um dia, e aí um amigo veio, pastorei aqui, em Vitória, e aí eu comecei a vir aqui para visitar, onde sabia desse desejo também, no lado de Jabotão, da mesma igreja, da mesma cidade. A gente foi conversando, até que a Primeira Igreja aqui ficou sem pastor, e aí eu já conhecia, já tinha vindo aqui, já tinha pregado em uma outra igreja aqui, de Batista, porque eu estava de férias, e alguém disse, olha, ele tem um pensamento de também um dia pastorei aqui. Então eu fui consultado e vim para cá conhecer a Primeira Igreja Batista no final de abril, início de maio, e aquele domingo de maio marcou o mundo, marcou o mundo, porque foi o domingo que nós perdemos Ayrton Senna, que é uma morte que eu tenho dificuldade de aceitação, mas eu estava aqui naquela ocasião, conhecendo a igreja, e aí foi feito o convite, Deus disse, olha, é o momento de você com a sua esposa, naquela ocasião só tínhamos a primeira filha Andressa, e aí viemos para cá, e aqui nasceram o Rebeca e a Darça, estamos aqui, sendo muito abençoados por Deus, uma cidade maravilhosa. E como é que foi a família? A esposa, vamos, tinha uma vida lá, que era médica, como é que foi essa transição? Então, eu quando comecei a namorar a minha esposa, no sentido de namoro, que eu continuo namorando até hoje, que é o seu caso também, ela fazia o terceiro ano de medicina, e ela já sabia que eu era seminarista, e a gente sempre conversou muito, e a gente continuou conversando muito. Eu fiz essa pergunta para ela, se, Ivana, se um dia Deus me levar para um outro estado, para uma outra cidade, já que você está enraizada aqui, com toda a sua família, como é que vai ser? E ela usou uma expressão que eu achei muito interessante, disse, olha, eu vou atrás de você, eu vou com você. Então, não houve, assim, nenhum tipo de dificuldade, porque já era fruto da direção de Deus, da oração, mas de conversa, diálogo, e uma coisa muito legal, o meu sogro conheceu Guarapari, há muito tempo atrás, e um dia ele falou para a minha sogra o seguinte, olha, eu conheci a cidade linda, e um dia eu gostaria de morar lá. No quarto de estudo da minha esposa, naquela época, namorada, noiva, tinha uma foto da cidade de Guarapari, e a gente sempre olhava aquela foto, né, da Daria Preta, alguns aspectos, a gente nunca imaginava, tá? Então, Deus já vinha preparando tudo, então, não teve uma ruptura. Quando eu falei para ele, que seria Guarapari, ele ficou feliz, e o meu sogro, naquela ocasião, não era evangélico, mas morreu com a convicção da salvação em Cristo, e a família aceitou, sim, com muita tranquilidade, claro, de estar em saudade, mas muita paz no coração, foi assim que aconteceu. Bom, vamos lá, 56 anos de primeira igreja, Inauguração do Templo Novo, né, que ficou magnífico, eu diria que é uma das obras arquitetônicas de Guarapari, das mais marcantes, deveria até virar cartão postal, né? Mas, o que vem por aí, nessas festividades desses 56 anos? Fabiano, nós sempre desejamos em Deus, né, realizar aquilo que Deus fez pela cidade, não só pela igreja, a construção de um novo santuário. Nós já estamos utilizando o santuário desde o início do ano, mas agora chegou o grande momento, a grande festa, então, do dia 6 agora, do próximo domingo, até o dia 13, o outro domingo, nós vamos ter uma festa maravilhosa, vamos começar de manhã, 9 horas da manhã, batizando 27 pessoas, então, vai ser uma manhã de festa, de batismos, vamos apresentar essas pessoas à Igreja e à Sociedade. À noite, nós vamos receber o pastor Billy Graham Rodrigues, ele é brasileiro, ele é capixado, é um amigo nosso, vai estar falando para a igreja. Na segunda-feira, teremos a presença do pastor Osto Viana, da Igreja Batista de Beto Ferreira, e vai cantar à noite o Adelson Freire, que é irmão do Anderson Freire, cerca de 19h30. Na terça-feira, fala e prega para a gente o pastor Joás Máximo, da Segunda Igreja Batista de Cachoeira do Tapemirim, e canta terça, quarta e quinta, um casal muito joia e Eduardo e Silvana, que são de São Paulo. Na quarta-feira, fala o pastor João Brito, da Igreja Evangelica Batista de Vitória. Na quinta-feira, prega o pastor Vanetti Mendes, foi esse pastor que Deus usou para eu chegar, para ser pastor em Guarapari. Hoje, ele é diretor do nosso seminário, batista aqui no Estado. Na sexta-feira, começa a cantar para a gente, Jussara, é uma negra de Deus, uma voz abençoadíssima, negra, a que é ressaltar a voz dela, uma menina de ouro, uma amiga, ela canta sexta e sábado, domingo. Então, na sexta-feira, prega o pastor Marcelo Aguiar, da Igreja Batista da Mata da Praia. No sábado, prega o pastor Evaldo Carlos, da Primeira Igreja Batista, da Praia da Costa. E no sábado, dia 12, é o aniversário da nossa igreja, com uma grande festa. No domingo de manhã, domingo 13, prega o pastor Diego Bravin, que é o executivo da nossa Convenção Batista Capixaba, e a noite, encerrando, prega o pastor Roberto Oliveira, que é o segundo presidente da nossa Convenção Batista Capixaba. É festa e alegria. Tudo é para você. Tudo é para a nossa cidade. Tudo é para nos abençoar espiritualmente. Você é o nosso convidado. Você é a nossa convidada. De 6 a 13. Então, deixa eu ressaltar. Aos domingos, 9 da manhã, 19 horas. De segunda, dia 7. Ao dia 12, 19 e 30. Esteja conosco. Deus tem grandes coisas para falar ao seu coração. São 56 anos de vida de uma igreja muito abençoada e muito abençoadora. E apresentar à sociedade um novo santuário, que realmente ficou lindo para a glória do nosso Deus. Conto com a sua presença. Deus continue te abençoando no nome precioso de Jesus. Uma outra oportunidade, eu quero... Porque o tempo é muito curto, né? Uma outra oportunidade, que se eu virar aqui... Já quero deixar o convite, vamos lá depois agendar. Ok. Para contar como é que foi conceber a ideia de construir um templo daquela magnitude, daquele tamanho. Lógico que é um trabalho de arquitetos, de profissionais, mas enfim... Chegar àquela concepção aí de um projeto moderno, lindo. Dispensa comentários para quem conhece, né? Fica aqui em frente à Casa Marracim. Mas fantástico. A parte do serviço ao reino de Deus, que é o complexo, mas falando do ponto de vista arquitetônico, quem passa ali vê a obra realmente magnífica. Mas, pastor, para a gente encerrar, a gente tem ainda cinco minutos. O senhor falou que agora apareia uma cidade linda e realmente é linda. Cidade que tem tudo para encantar as pessoas. Seu sogro já disse isso lá atrás, no passado. Realmente, nós temos... Deus assim não poupou nada. Muito generoso. Eu quero que há de melhor em recursos naturais, em beleza, em praias, em clima, em pessoas, em sociedade, a gente recebe pessoas. Nós temos hoje uma sociedade bem heterogênea. A gente tem gente do Brasil inteiro morando em Guarapari. As pessoas que vêm para cá, é difícil de querer voltar. Assim como o Brasil. O seu Pernambuco também é lindo. As praias de Recife. Mas, enfim, o que está acontecendo com o nosso lindo Brasil? O que está acontecendo com o Estado do Espírito Santo, que é um dos estados mais belos dessa nação? Isso, diretamente falando de política, a gente sabe que é o que rege a nossa vida em sociedade e o que pode transformar a sociedade. Mas, enfim, pode ajudar, pode contribuir. Eu diria até que houve uma falha porque hoje as instituições como as igrejas têm tido um papel fundamental nessa contribuição, nessa melhoria da sociedade. Mas, enfim, o que está acontecendo com o nosso país em termos de governança, e isso é em todas as esferas, Qual a sua visão, para a gente se encerrar aqui, como cidadão e como pastor? Fabiano, a querida cidade de Guarapari, realmente o nosso país é lindo, país que tem tudo. Eu tenho dito, com amigos e para a igreja, que nós temos tudo como nação para sermos o primeiro em tudo. sem orgulho, sem vaidade, porque nós conhecemos a nossa história, sabemos a nossa riqueza. Mas o que eu tenho percebido é que nós temos líderes indiferentes ao ser humano, aos seus anseios, às suas preocupações. O poder é bom e é necessário, mas o poder pode corromper a gente porque ele é muito perigoso. então nós estamos vivendo uma situação em que cada um está olhando apenas para si e aqueles homens e mulheres que por nós foram eleitos pelo voto, deixaram de nos enxergar. Então, enxergando a si mesmos, tenho orado pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pedindo a Deus misericórdia, mas nós nunca podemos esquecer de duas coisas. um dia nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida, de tudo aquilo que ele nos dá como condição de viver. E uma outra coisa, o maior homem do mundo, ele sintetizou a sua vida, Jesus Cristo dizendo o seguinte, porque o filho do homem, ele mesmo, veio ao mundo para servir e não para ser servido. E infelizmente, na nossa história, nós temos percebido que alguns, que muitos líderes políticos, eles não estão servindo ao outro, estão servindo a si mesmo. E isso, aflando o coração de Deus, entristece o coração de Deus, vai de encontro à essência de Jesus Cristo. Por isso, eu e você, temos um papel fundamental na sociedade de orar, de clamar, mas também de participar, para que nós entendamos que estamos aqui para servir. E Cristo disse que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Se estamos nessa crise, estamos. E a crise, ela é muito séria, porque existe indiferença, existe apatia, existe distância de Deus e tenho dito que o maior problema do Brasil não é dinheiro, porque não é. Nós somos uma nação muito rica, o maior problema do Brasil chama-se a distância de Deus. É um problema espiritual e Deus tem solução para esse país. Diz a Bíblia que feliz nação cujo Deus é o Senhor. Eu fico triste como ser humano, como pastor, por aquilo que eu percebo. Nós poderíamos ser diferentes, por isso devemos clamar a Deus, para que Ele levante pessoas certas, pessoas sérias, comprometidas com a ética, com a moral, com a verdade, com a transparência. Sempre digo que todo mundo tem caráter, mas nem todo mundo tem bom caráter. E isso que falta também, há muita gente na nossa nação, bom caráter, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos socorra, que Deus nos abençoe, que essa crise passe, mas que nós possamos também entender que como população nós devemos dialogar, nós devemos reivindicar, nós devemos lutar, porque às vezes só reclamamos e nos omitimos. Temos o nosso papel e queremos exercê-lo em paz, na direção e na bênção do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de Guarapari, do estado do Espírito Santo, da nossa nação, porque nós precisamos de vendias melhores e cremos na ação e na bênção de Deus, que muda a história, que muda o homem e que gere em nós esperança, alegria e o amor dele sempre vai ser derramado através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Pastor, depois dessa fala, fica até difícil eu pedir para o senhor fazer as suas considerações finais, mas eu queria que o senhor me fizesse, por favor. Fabiano, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela empresa, por esse momento, por esse bate-papo. quero agradecer a Deus pela existência que Ele nos dá, pela família que tenho, pelo privilégio, eu sempre disse isso à primeira igreja batista, eu não poderia chegar no céu e eu quero te ver no céu sem ser pastor dessa igreja que amo, amo profundamente, sem ser pastor dessa cidade, porque eu disse isso para a igreja, quando eu vim para cá e disse eu vou ser pastor da igreja, mas da cidade, não no sentido de domínio, não no sentido de vaidade, mas de servir a uma cidade que eu tenho amado e quero te falar o seguinte, toda a nossa esperança de vida está em Deus, Ele nos ama, Ele nos criou, Ele se fez homem, Deus tem nos abençoado muito, Deus tem uma vida abundante para todos nós nesse mundo, mas tem uma vida maravilhosa pós esse mundo, na eternidade e a nossa grande esperança é Jesus Cristo, a minha oração sincera e eu oro por você todos os dias, pela minha cidade, pelo meu estado, pela minha nação, a minha sincera oração que Deus continue te abençoando, te guardando, que você confie nele, que você viva o salmo 37, versículo 5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te sustente com a graça maravilhosa dele no nome precioso de Cristo Jesus. Eu quero agradecer a presença do pastor Doronésio, não só por este bate-papo maravilhoso, mas pelas palavras de bênção que derramou sobre nós aqui e sobre toda a cidade de Guarapari através das nossas lentes, da nossa câmera, da sua telinha e da sua casa, pastor, muito obrigado pela presença, agradecemos a Deus pela realização de mais um programa, Sala de Imprensa e agradecemos a você de casa pelo carinho de sempre, as pessoas que nos cumprimentam nas ruas, as pessoas que nos parabenizam, as pessoas que dão sugestões de entrevistas, de pauta, muito obrigado pelo carinho de todos, nós chegamos hoje até Santa Mônica no extremo norte, chegamos a Bela Vista, São Gabriel, São José, Conceição, aqui para o lado sul já o Bixec, Santa Margarida, Coroado, Camorugi, a todas essas pessoas, os demais bairros também que eu não falei, muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre, semana que vem, terça-feira, tem mais Sala de Imprensa, até logo.